Olá galerinha do meu canal tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer uma slime, isso vai usar cola transparente, vai tentar fazer um slime bem legal e cada um vai ter sua criatividade pra ver como é que vai ficar. E as que vocês mais gostaram de vocês deixem no comentário aí embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e vamos nessa, vamos fazer nossa slime. Vamos começar? Eu vou usar acho que todo o negócio. Espera aí, a gente nunca usou essa cola pra fazer o slime, eu nem sei se vai dar certo. Vai dar tudo certo! E agora a gente vai botar uma colherzinha disso aqui. Coloquei. Colherzinha não, é zonas. Desculpa, 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 desculpa. Mexe, mexe, mexe... Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com as mãos O toço não vai dar o efeito Se você não botar o efeito Eu sei, mas eu gosto de misturar o efeito Se o canal é da Rosela da Escola Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe a cabeça Só comigo, me mete bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Sério, olha que isso Virou uma mini slime Então, já tá ficando meio assim Que assim, gente A gente colocou espuma de barbear No nosso slime E ficou branca É, ficou branca E não ficou do jeito que a gente queria A minha e a não sabia É, eu sou de depois Olha a burrice da gente Mas agora a gente vai botar Agora a gente vai colocar A estrelinha Cuidado o cabelo Cadê a minha? A minha é roxa A minha é vermelha Vermelhinha Vou colocar todo Também Não, todo não Não resisti Eu também Olha isso Olha isso Olha isso, gente Ai, que gostei Que coisa boa Que coisa boa De mexer Não Ah Tampinha É isso Eu não resisti Eu tenho tudo Eu também Não resisti Pô, deixa eu botar mais clove E ficar assim Mole Ah, já que tá com a estrelinha Então não dá pra saber Qual a minha cor é dela Então Ah, não tem nem como Não chorar, malu Porque a cor A minha é ver Minha estrelinha Ah, não tem nem como Gente, minha slime tá mais Fluffy Do que mole Porque tá muito Vamos ver qual é que tá fazendo mais clique Tá Sobrei em tudo Não tá muito Agora a minha E agora a gente vai ver qual é que faz mais barulho de bolha Então você começa A garancha Nossa, Malu Você nem foi Pronto Faz o arelinha Ai, eu tô meio estranho Eu que tinha que ver Mas a galera também tá fazendo muito barulho, gente Então, gente Se eu for A gente vai embora Qual foi que você gostou mais da cor A cor das estrelinhas Só um vídeo Tá aproximadamente a mesma cor Mas a minha tá mais Porque você parece com a cor da sua Você vai colocar a cor da sua? Hã? Gente, a cor da sua? Não Gente, minha slime tá muito boa Gente, se você gostar desse tipo de vídeo Comente aí embaixo Que a gente faz outro vídeo Te mostrando mais fazendo slime De outro jeito É só comentar aí embaixo Que a gente faz outro vídeo Né, Malu? É O outro vídeo a gente quer fazer com o olho vendado Pra ver quem consegue fazer É Com um slime Eu falo a meta aí Ah, eu não sei Fala você Não sei, sim Não, Malu Mas eu não sei Não, eu não sei Mas tipo Fala aí a meta aí Pra ver se eles conseguem Bater a meta Não, eu falo a você 50? 50 Não, você não guarda Não, nossa, Malu Você também não tem nem como Nem lógica Então pode ser 30 likes Tchau, gente Se vocês gostaram Já deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal E não se esqueça De ativar o sininho Tchau